Música Aleluia, bom dia Prazer, meu nome é Joyce, sou uma das ministras dessa casa Bem-vindo você da TV Rica que está acompanhando com a gente Nessa manhã E eu quero que realmente aquilo Você não ouça mais a minha voz, você ouça a voz do Espírito Feche seus olhos, põe as mãos nos seus ouvidos E declara assim comigo, Senhor Eu vou ouvir a sua voz Ela vai penetrar na minha mente E ela vai transformar a minha mente E a minha vida por completo Em nome de Jesus Amém, glória a Deus Queridos Eu não tenho dúvida Nenhuma Do que o Senhor tem construído nesses dias Através das palavras As palavras que tem sido geradas nessa casa Quando eu fui convidada pra estar nessa manhã Compartilhando a palavra com vocês O Senhor O Senhor Você não sabe Você não sabe Aí contei pra ela Deus é lindo Deus trabalha por detrás das cenas Lembra da pregação de domingo passado? E aí Nós viemos quinta-feira no culto das mulheres E o Senhor E o Senhor falou novamente Através da apóstola Leila A respeito Daquilo que é produzido na nossa mente Eu falei Uau Senhor É o Senhor mesmo E aí ontem Quem pôde estar aqui Conosco no culto de adoração O pastor Henrique Vem E entrega mais uma parte Eu falo Uau de novo Senhor Como o Senhor é bom Então se você Todos esses dias Não pôde estar conosco Se você Puder acessar as palavras E entender aquilo que o Senhor está Querendo construir em nós Nesses dias Eu te aconselho Amém Eu te aconselho A fazer esse estudo em casa E entender como o Senhor está construindo a palavra Dessa manhã Até a gente chegar aqui Amém Eu peço pra você abrir a sua Bíblia em Deuteronômio Vinte e oito Do três ao seis É muito conhecida É muito conhecida Eu vou tentar ser o mais breve possível Que a gente está bem adiantado na hora Amém E que tudo que o Espírito Santo Tem pra fazer Que ele faça E que ele pare o tempo agora Ele é o Senhor do tempo Que ele pare o tempo agora E ajude a gente a caminhar Naquilo que o Senhor tem pra nós Deuteronômio Três Vinte e oito Do três ao seis Muito conhecido Bendito serás tu na cidade Bendito serás tu no campo Bendito os filhos do teu ventre Como igualmente As colheitas da tua terra Os berzerros e os cordeiros dos teus rebanhos Bendito os teus cestos e a tua maçadeira Bendito serás ao entrardes E bendito serás ao saíres Amém Em algumas versões está escrito E você será abençoado em tudo que você fizer Amém E nós Nós falaremos hoje sobre encerrar ciclos Não Não tem nada a ver com o nosso final de ano Não tem nada a ver com As campanhas de projeto de vida Que normalmente nós fazemos Não Não tem nada a ver com a análise Que nós fazemos todo o final do ano E falamos assim Ai já está acabando o ano Já vai começar novembro E aí as coisas não aconteceram Não Não tem nada a ver Nós estamos falando do tempo Os ciclos Do Senhor Na nossa vida Amém E Quando nós falamos sobre ciclos Normalmente Nós analisamos a nossa vida E pensamos assim Ué Não tem acontecido nada Ué Tantas palavras lançadas Nessa casa E nada Dessas palavras Se cumpriram ainda Na minha vida E então A gente entra Num processo De começar a reivindicar As coisas Acontecer Na nossa vida Não Senhor Por que isso tem que acontecer Não Senhor Por que isso Por que aquilo E a gente vicia Na nossa oração Dizendo Mas eu sou tua filha Como se Fosse Senhor O Senhor É obrigado A fazer E que Como se só A vontade de Deus Fosse O suficiente Para que as coisas Aconteçam na minha E na sua vida E o Senhor Vem nos mostrar Nesta manhã Que é diferente Amém Não depende Só de Deus Para que as coisas Aconteçam na minha Vida E na sua vida Nós temos A nossa parcela Para que As palavras De Deus Se cumpram em nós Amém Fala Eu tenho Uma parcela Eu tenho Eu tenho A minha Parte E Assim que Eu comecei A receber Do Senhor O Senhor Me lembrou De uma Ministração Da profeta Camila No mês De abril Que transformou A minha Vida É aquela É aquela pregação Que vem E você fica Digerindo meses E você fica Incomodado Eu não sei Se vocês são assim Mas eu sou assim Tem algumas coisas Que entram no meu Espírito E que me deixa Inquieta Que é sobre As estações Se você puder Assistir também Essa pregação Que foi Excepcional E ela falava Sobre Saber reconhecer As estações Que nós estamos Vivendo Será que nós Estamos ouvindo A voz do Senhor Como diz A canção Porque a gente Entra num piloto Automático Que a gente Canta as coisas Sem elas serem Verdade A gente Ora as coisas Sem realmente Elas serem Verdade Na nossa vida Então será que eu E você Estamos ouvindo A voz do Senhor Para reconhecer As estações Em que a gente Está vivendo É mais ou menos Como Aí o Senhor Veio Como Exemplificando Para mim E falou assim Joyce É mais ou menos Como a meteorologia Antiga Você sabe Que tem Primavera Verão Outono Inverno Mas hoje Nós temos Uma tecnologia Tão avançada Que nós sabemos Exatamente O que vai acontecer Hoje No tempo Amanhã E depois de amanhã E assim É com o Espírito Santo Se nós Ouvirmos O Espírito Santo Nós saberemos Como agir Dentro Dessas estações E há aí Uma chave Que o Senhor Colocou no meu coração Para te dizer Nessa manhã Tão importante Quanto reconhecer A estação Que você está É você saber Como agir Nessa estação É como Meteorologia Se está dizendo Que vai chover E você não sair Com o seu guarda-chuva O que vai acontecer? Você vai se molhar Com Deus É a mesma coisa E o que o Senhor A chave Desta manhã É Não queira Só entender A situação Que você está passando Queira entender Como agir nela E assim É o Espírito Santo Que vai fazer Na sua vida Tão importante Tão importante Tão importante como Reconhecer as estações É saber Como agir Na estação Como o Senhor Quer que você Reaja Na situação Que você está vivendo Então Eu quero que você Abra a sua Bíblia Em 1 Coríntios 2 Do 11 ao 16 1 Coríntios E vai ficar E vai ficar claro O que o Senhor Está falando Mais claro 2 Coríntios 11 ao 16 Diz assim Pois quem dentre os homens Conhece as coisas do homem A não ser o Espírito Do homem Que nele está Da mesma forma Ninguém conhece As coisas de Deus A não ser O Espírito De Deus Nós porém Não recebemos O Espírito Do mundo Mas o Espírito Procedente De Deus Para que entendamos As coisas Que Deus nos tem dado Gratuitamente Delas Também falamos Não com palavras Ensinadas Pela sabedoria humana Mas com palavras Ensinadas Pelo Espírito Interpretando Verdades espirituais Para os que são Espirituais Quem não tem O Espírito Não aceita As coisas que vem Do Espírito de Deus Pois lhe são Loucura E não é capaz De entendê-las Porque elas são Discernidas Espiritualmente Mas quem é Espiritual Discerne Todas as coisas E ele mesmo Por ninguém É discernido Pois Quem conheceu A mente do Senhor Para que possa Instruí-lo Nós porém Temos a mente De Cristo Amém Nós temos A mente De Cristo Fala Eu tenho a mente De Cristo Mas Tá O Senhor O Senhor O Senhor vem E nos fala Nos direciona E como você tem Processado A voz de Deus No teu Espírito Como é que você tem Processado Aquilo que o Senhor Tem falado Para você De como você Tem que agir Você tem processado Na sua mente E o que o Senhor Me falou É que para andar Na estação E reagir A ela Como o Espírito Santo Quer Você tem que entender As coisas Pela mente De Cristo E não pela tua mente Como assim E eu falei Assim Para Deus Como assim Senhor E eu achei Uma definição De mente Que diz o seguinte A mente É responsável Pela criação De pensamentos De raciocínio Entendimento Memória Emoção E imaginação Então Se você Ouve a voz Do Espírito Santo Através E tenta Agir Através Da tua mente Aí vem Os vícios Da nossa cultura Os vícios Da nossa vida Que foram Construídos Na nossa educação Os vícios Que foram Construídos Através Do nosso dia a dia E então A gente vem Muitas vezes E deturpa Aquilo que o Espírito Santo fala conosco Por quê? Porque nós estamos Ouvindo através Da nossa mente E não Da mente De Cristo Se a mente É responsável Pela criação De pensamentos De raciocínio De entendimento De memória De emoção De imaginação E se nós Temos a mente De Cristo Qual que tem Que ser o raciocínio? É o meu Ou é o de Cristo? E é assim Que nós Temos vivido A nossa vida Com Cristo Moldando A Cristo Do jeito Que Não, vem aqui Cristo Eu vou te encaixar Na minha mente Vem cá Do jeito Que é mais Cômodo Para mim Eu venho Aqui Encaixo A Cristo E tudo Aquilo Que o Senhor Me fala Eu faço De um jeito Que seja Mais Comodozinho Para que As coisas Aconteçam E aí Você começa A ver Que as coisas Não acontecem Exatamente Como você Esperava E o Senhor Está dizendo Para você Não pense Com a sua mente Veja a situação Do jeito Que eu vejo Veja A estação Do jeito Que eu vejo De não Como você Vê O Senhor Me disse Uma frase Que ela Está Latente No meu Espírito Ele me Disse Assim Joyce Não tente Entender As coisas Espiritual Com sua Mente Humana Não Reduza A mim Na sua Mente Não Reduza A Deus Na sua Mente Não Reduza Porque Como é que a gente Faz isso É quando Vem a situação Você sabe A estação Que você Está vivendo Você O Espírito Santo Vem e te fala Como você deve Agir E você fala Assim para o Espírito Santo Não Espera aí Vamos achar Uma forma Melhor De fazer Isso daqui Espírito Santo Eu acho Que você Não está Vendo Do jeito Que eu Estou Vendo Porque eu Acho que é Melhor Eu fazer Do jeito Que eu Acho Que deve E assim Nós reduzimos A Deus Na nossa Mente Nós colocamos Deus Numa Caixinha E essa Caixinha É a nossa Cultura É a nossa Mente Achando Que Deus Tem que agir Exatamente Do jeito Que a gente Acha Que deve Agir Do jeito Que a gente Foi criado Baseado Nas experiências Passadas Da nossa Vida Não Mas eu Já vivi Essa situação Aqui Vou fazer Exatamente Do jeito Que eu Fiz Porque deu Certo E talvez Não seja A posição Que Cristo Quer que você Tenha Sobre Essa Situação Queridos Queridos Eu sei Que é Uma palavra Que as vezes Entra no nosso Peito E fala assim Ai Senhor O Senhor Podia ser um pouquinho Mais carinhoso Eu te digo Por favor Veja o carinho De Deus Em consertar O nosso caminho Veja o carinho E o cuidado Do Pai Em cercar O nosso caminho Não queira As coisas De Cristo Pela metade Porque a gente Vem aqui E fala Eu sou teu Senhor Somente teu Tudo que Eu sou É o Senhor Manifesta-te Em mim E na verdade O nosso Dia a dia Não tem sido Assim E igual Fala lá Em Romanos 12 e 2 Que fala Mas transformei-vos Transformai-vos A vossa mente Para que vocês Saibam Qual é a boa Perfeita E agradável Vontade de Deus Depois você pode Ler lá Que quem tem que Quem não deve Se conformar É quem? O Espírito Santo Ou nós? Nós é que não devemos Nos conformar Nós é que devemos Nos transformar Porque seria Muito fácil Cristo vir E fazer uma lavagem Cerebral Assim na gente Tira toda a mente Dela E põe a minha mente Pronto Seria muito Cômodo Mas isso é Mas isso é Um processo Da nossa vida Em Deus Que tem que ser Gerado No dia a dia Amém? Vocês estão Entendendo? Amém? É um processo Diário Independente Daquilo que você Também já viveu Com Deus A gente A gente fica Moldando A Cristo Baseado Naquilo Que a gente Já viveu Ei Que abra O teu Entendimento Nessa hora O Senhor Está falando Esse novo Que você Quer Não é Baseado Naquilo Que você Já viveu Deixa eu Conduzir O seu Dia E o Espírito Santo Havia me falado Sobre a nossa dificuldade Em fazer isso Em deixar Deus nos mostrar A estação Deus nos mostrar Como devemos reagir Na estação Transformar A nossa mente Visualizar a estação Como Cristo Vê E não como Nós Vemos E o Senhor Começou a me falar Das dificuldades Porque Sim Você pode Ouvir a Deus Mas você pode Dizer não A ela Imagina Pastora Eu não faço Isso Eu dizer não Para Deus Mas com as nossas Atitudes A gente diz Não sim Não sim Que redundante A gente diz Não Para o Espírito Santo Você não precisa Falar nada A sua atitude Já diz A sua posição Já diz Para Cristo Espera aí Cristo Fica aqui Desse lado Espera aí Um pouquinho Eu vou resolver Essa situação Aqui E depois Eu venho Te pego Aqui de novo E a gente Continua Caminhando E mesmo assim A gente continua Às vezes Culpando a Deus E falando Por que Que isso Não acontece Senhor Olá O irmão Lá da igreja Está vivendo Por que Que eu não Estou vivendo Por que Que eu não Estou vivendo O alvo de Deus Na minha vida E por que E por que E chora O Senhor Está falando Comigo E com você Nesta manhã Sobre Reagir Conforme Ele quer Que nós Tenhamos As ações No nosso Dia a dia E a Uma das maiores Dificuldades Que nós temos Nas estações De entender Aquilo que nós Estamos vivendo São os apegos O apego A elas A gente se apega Às vezes A gente se apega Numa situação Porque Ah Já me acostumei Mesmo A viver isso Deixa quieto Ou Porque a situação Que nós estamos vivendo Nos faz Mais visíveis As pessoas Têm um pouco Mais de carinho Comigo As pessoas Chegam assim Oi Joyce Como é que você está Você melhorou Ai Estou orando Por você Ai E aí Os cuidados Aumentam Como um bebezinho Que precisa Toda vez Ser olhado Ser mexido A nossa cultura Nossa cultura Também Nossa cultura E principalmente A nossa Independência Queridos Nós estamos Vivendo Um tempo Onde É construída A cultura De independência Porque se você Não é independente Você Ó Não Você tem Que ser independente O pai Cria um filho Para ser independente Não Olha Você Baseia A educação Do seu filho Para que ele Seja independente Você Cresce Baseando Porque eu Preciso Ser independente Eu preciso Saber Como agir Eu tenho Que ter Eu tenho Que ter Exatamente O controle Da minha mente Para saber O que fazer Como fazer Onde fazer Eu tenho Que ter Esse equilíbrio Eu tenho Que saber Fazer Eu não Posso Depender De ninguém Eu posso Ouvir Sim Um conselho Aqui Outra Cular Até o conselho Eu escolho De quem Ouvir Se aquela Pessoa Ali Hum Aquela Pessoa É um Profissional De referência Não Aquele Profissional Ali Aquela Pessoa Já tem Carro Já tem Casa Essa pessoa É uma Boa Pessoa Para mim Ouvir Um Conselho Não Aquele Ali A minha Mãe Minha A minha Mãe Olha o Que A minha Mãe Ela é Dona De casa Ela não Sabe Como é Que está O mundo Aí Fora Ah O meu Tio Não E começa a basear os conselhos que você pede, baseado no que a pessoa é. A sua independência te impede de ser governado por Cristo. A sua independência cria uma barreira para que Cristo seja pleno na sua vida. E um dos maiores erros que a gente comete é, nós fazemos a separação do nosso cotidiano com o nosso espiritual. Quem já ouviu falar sobre isso? Não, eu tenho a minha vida secular e tenho a minha vida espiritual. A minha vida secular eu dirijo desse jeito. E aí, as coisas de Cristo eu, eu ajo conforme Cristo. Queridos, o Senhor não nos fez para serem independentes. O Senhor nos fez para sermos totalmente dependentes dEle. E também sermos interdependentes com o corpo. Talvez, você não seja, em nome de Jesus você não seja, aquela pessoa que é discipulada. Que Deus usa um pastor, um ministro que vem com você e fala assim, olha, o Senhor está me mostrando. Nessa situação aqui, você tem que fazer assim, assim, assado. E você fala assim, não, você não sabe da minha história. Não é você que está vivendo. Você olha assim porque você não está vivendo o que eu estou vivendo. Deus não nos criou para sermos independentes. Talvez o que eu esteja falando aqui para você não seja novidade. Mas talvez a novidade é que por algum tempo você andou conforme o Espírito Santo te mandava andar. E por algum outro momento você deixou de fazer aquilo que o Espírito Santo espera que você faça. Não separe o teu cotidiano do teu espiritual. Tudo o que você faz é espiritual. Porque nós somos espirituais. Tudo, tudo. É assustador isso. Às vezes é assustador. Queridos, eu estou lendo um livro que eu quero, eu quero incentivar você a comprar esse livro. Que é o livro do apóstolo Lucas Marques que fala, falar nunca é um ato inocente. Tem sido, assim, um clarão na minha vida. É uma leitura fácil, é uma leitura objetiva que, ai, fala assim, ai, como é que eu não sei? Eu não tinha entendido antes. E ele fala sobre, toda palavra tem vida. E quantas coisas nós falamos no nosso dia a dia, que talvez o Senhor estivesse falando para você assim, fica quieto, fala nada não. Só ouve. Quantas coisas o Senhor, um pensamento, porque o diabo vem e lança sugestões na nossa mente. Ele vem e lança sugestões na nossa mente. E nós podemos bloquear, sim, essas sugestões. Pelo poder que nos foi dado. E a mente de Cristo logo nos dá o pensamento que Cristo tem sobre tal coisa. E então, você vem e está andando, está entendendo aquilo que o Senhor quer fazer com você. Ah, então quer dizer que é para mim tornar o meu dia espiritual e ir saindo falando na rua em línguas. Línguas, queridos, não deturpe, não aquilo que o Senhor está falando. Se o Espírito habita em nós, nós estamos com Ele 24 horas por dia, não tem como tirar para você viver o seu diazinho como você quer. E depois vim e falam, ah, Espírito Santo, agora volta porque eu vou na igreja. Volta porque agora eu vou fazer uma oração. E que vai acontecer. E o seu dia a dia foi totalmente diferente disso. Não confunda o espiritual com o religioso. Não confunda o espiritual com o religioso. Porque a religião vem e nos molda que tem que ser a vida com Cristo, tem que ser desse jeito. Você acorda, dobra o seu joelho, faz a sua oração diária que praticamente virou a mesma todos os dias. Você faz aquela oração lá no seu secreto e sai do teu quarto dizendo, bem, hoje eu tenho que fazer isso, hoje eu tenho que fazer aquilo. Não, é essa situação aqui, eu sei o que eu vou fazer. E o Espírito Santo às vezes está dizendo para você, não, não faz assim não. Aí você diz, não, eu vou fazer assim, vou fazer assado. E vou fazendo, e vou fazendo. E vai questionando com Deus, por que que não acontece? Por que? E por que? Por que que não acontece? Por que que as coisas não acontecem? Por que? Por que você não? Não tem deixado o Senhor comandar o teu dia a dia. É o dia a dia. É 24 horas. Quantas vezes nós oramos de manhã e falamos assim, Senhor, eu tenho hoje isso, isso e isso para resolver. Senhor, como é que eu devo proceder? Me dá a direção aqui. Como é que tem que ser o meu dia? E a gente entra no piloto automático. Acorda, faz café, arruma as crianças, vão para o trabalho. E fica aquele círculo vicioso. E os seus dias e os seus anos vão passando exatamente dessa forma. Tá, pastora, mas cadê o título dessa pregação? Você está falando, você está falando e o título é Encerrando os Ciclos. Eu não sei a estação que você está. O Espírito Santo sabe. Talvez até você não saiba. Você sabe qual é a sua estação? Se você não sabe a estação que você está vivendo, como é que você vai saber reagir a ela? Nem reagir. Você vai vivendo um dia após um outro, um dia após o outro. E vai vivendo, e vai vivendo, e vai questionando para Deus. Oh, Deus. Que é isso? O Senhor não está fazendo? E faz aquelas orações ainda, às vezes na brutalidade com Deus. Senhor, o que é isso? Por quê? E por quê? E por quê? E talvez, o maior ciclo que você deva encerrar hoje, o ciclo que a gente deva encerrar hoje, hoje, é de sermos independentes no nosso dia a dia. Porque se você é independente, você não vai querer saber de Deus qual é a sua estação, porque você vai se achar o sabichão da sua vida. porque quando Adão foi comer a árvore, a Eva comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, e deu para Adão, e ele comeu também, a gente acha que a gente sabe tudo. queridos, queridos, a gente não sabe é nada. E se a gente não é dirigido pelo Espírito Santo, a gente vai, oh, vivendo num círculo, e vai vivendo, e vai vivendo, e não vai vendo Deus se mover. Por que que Deus não se move? Por que que Deus não faz? Não é porque Ele não quer. É porque eu e você não deixamos. Mas como é que faz para receber essa mente, então? Pastora, faz uma oração aqui para mim, porque eu vou receber a mente. Tenha no teu Espírito, Romanos 12, 2. É para você não se conformar com este mundo. É para você se transformar. E não é uma coisa que a gente adquire, e a vida inteira a gente vai... linearmente a gente vai vivendo. Não! Nós que temos uma vida com Cristo há muito tempo, nós caímos também. nessa independência, baseado no que a gente já viveu. Não, porque eu tenho o Espírito, e o Espírito Santo sempre fala dessa forma comigo. O Espírito Santo sempre fala dessa forma comigo. Então, quando Ele fala dessa forma comigo, eu sei que é Ele. Não reduza a Deus na sua mente. Não coloque Deus numa caixinha. Não amolde Deus do jeito que você quer. deixa Deus ser Deus. Às vezes é uma coisa, é uma posição que você fala, Senhor, quem se posicionaria nessa situação desse jeito? E o Senhor está falando, se posicione deste jeito. E aí vem, e o Senhor te surpreende, deixa o Senhor surpreender a sua vida. Deixa Deus te surpreender. ouça o Espírito Santo. Não traduza o que o Espírito Santo te diz através da tua mente. A nossa mente é viciada nos pensamentos do mundo, na nossa cultura, a cultura que foi implantada do mundo. Não é isso, não é isso. ouça o Espírito Santo e faça, e tenha um entendimento através da mente de Cristo e não da sua mente. se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero me despedir do pessoal da TV Rica. Deus te abençoe. Te convido para estar conosco no culto de adoradores a partir das sete e meia da noite. vai ser uma bênção ter você conosco. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Talvez você já tenha ouvido tudo isso que o Senhor está falando novamente. Mas, se você já ouviu o Senhor te falando isso, é porque você não reagiu ao que Ele quer que você faça. Ai, que palavra dura, pastora. Veja o amor. Veja o amor de Cristo. Veja o cuidado dEle em direcionar o nosso caminho. Sim, você tem uma escolha. Sim, você pode escolher viver conforme a tua mente, a tua cultura. você pode reagir às suas estações do jeito que você quer. Pode. Você pode colocar Deus numa caixinha. Infelizmente, pode. Mas, você pode optar por fazer tudo diferente. Você pode trazer o entendimento de que você com Cristo não pode ser independente. O Senhor não consegue agir. Um dia, o Senhor me falou assim, Joyce, eu continuo sendo o eu sou. Mas, para que eu seja, não pode haver dois eus em você. ou sou eu ou é você. Eu continuo sendo eu sou. E como é que tem sido o nosso cotidiano, o nosso dia a dia? vejo o amor, eu continuo dizendo. Eu não sei como é que está a sua mente, o teu espírito agora. Mas eu só peço para que você veja o amor de Cristo. Amém? Eu quero orar. no meu coração não tinha a intenção de fazer um apelo. Não. Porque não é com imposição de mão que isso vai acontecer na sua vida. É a sua atitude. é você se transformar. É você não se conformar. Mas talvez hoje você precise externar, fazer com que seja visível o teu desejo de querer mudança. Talvez você não esteja conseguindo enxergar as estações, como reagir. E eu te convido a fazer parte do corpo. Vá até o seu discipulador. Peça ajuda aos ministros dessa casa. Nós estamos aqui para ser bênção na sua vida. Olha, eu não estou conseguindo enxergar por que disso aqui. Me ajuda. Ouça o seu discipulador. ouça o Espírito através do seu discipulador. O Senhor não quer fazer uma lavagem cerebral. Ele quer mostrar realmente para você o que você era e o que você pode ser. Você era isso daqui, mas você pode ser isso aqui. A escolha é nossa. Então, eu não ia fazer isso, mas o Espírito Santo está me falando. se você está com essa dificuldade de enxergar as suas estações. Se o Espírito Santo está falando aí para você que você não está talvez reagindo como ele gostaria que você reagisse. Não se constranja. Mas se você sentir do Espírito de vir aqui à frente e demonstrar isso, que você quer viver, que você quer reconhecer as estações como Cristo vê. Que você quer reagir às estações como Cristo quer que você reaja. Que você quer ter a mente de Cristo para saber exatamente o que fazer. Como ser o seu dia a dia. Vem aqui à frente em nome de Jesus. Amém. Eu me rendo Eu me rendo Pra conhecer-te mais Pra conhecer-te mais Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo Vou pedir ajuda dos ministros dos ministros que estão aqui Pra conhecer-te mais Pra conhecer-te mais Pra conhecer-te mais Essa é uma oração que não é o ministro que tem que fazer por você. É você que tem que fazer por você mesmo. Eu me rendo Aconteçam Se você não pedir pra que elas realmente aconteçam Que as canções não sejam mais canções cantadas sem você entender o que você está falando Que o seu dia a dia não seja independente ao teu Espírito e o Espírito Santo em você Amém. Começa a orar Começa a reconhecer Reconheça Reconheça Senhor Eu tenho andado Senhor Eu tenho andado e não tenho Te ouvido Ministros pode começar a orar Em nome de Jesus Pra conhecer-te Pra conhecer-te Pra conhecer-te Em nome de Jesus Nós queremos a Tua mente Nós queremos realmente o Teu governo nas nossas vidas Nós queremos o Senhor sendo eu o som de nós Nós queremos viver isso Senhor Nós queremos viver isso Senhor em nome de Jesus Em nome de Jesus amém 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 Amém